Música Boa tarde meninas, meninos e outros Muito tempo sem vídeo na motoca Tivemos aí o problema com o pneu dianteiro da CB zona Depois muito tempo de chuva E hoje finalmente vou conseguir levar a moto para trocar os pneus Ainda não vou conseguir fazer o balanceamento Mas agora já vai ficar mais fácil Que com o pneu novo Sem a rachadura que vocês já viram aí no vídeo anterior Que aconteceu no pneu dianteiro da moto Eu consigo levar a moto para fazer o balanceamento com segurança Pegar a rodovia com o pneu novo A moto vai estar com as rodas desbalanceadas Mas é mais fácil a gente administrar a falta de balanceamento Do que um pneu rachado E é isso que vamos fazer Colocar um par de pneu novo Para poder então pegar a estrada Para fazer o balanceamento das rodas Depois eu vou fazer um vídeo fazendo O que está acontecendo com essa moto Algo de estranho acontecendo Muito tempo parado Segunda vez que ela morre Mas é isso Então depois eu vou fazer um vídeo comentando sobre Os problemas que eu estou enfrentando A dificuldade que foi Para poder colocar esses pneus novos na moto Que eu vou colocar hoje Já vou aproveitar Vou fazer uma revisão nela Equivalente A revisão De 12 mil quilômetros Por isso que bate né tia Apesar da moto estar com 5 mil E 78 quilômetros Neste exato momento Já vamos fazer aí uma Revisão Trocar óleo Dar uma verificada na motoca Neste mês Ela completa Dois anos Então vamos Fazer esse trabalho aí Para manter a motoca Em ordem Estamos chegando aqui na Ronda Para